Música A música do seu cabrinho Música Fidelim, batelim Vamos lá Obrigado, chefe Música Paz e choro Se tudo está perdido Amor Que mais me importas tão Que sem nada deu Se amar no café Eu estou cantando para você, meu amor Que mais me importas tão Que mais me importas tão Que mais me importas tão E não te assegurar Toma o que não decidi Por que voltaste aqui Se estou junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Pessoal, Manel Vai vir Dá bolsinha Quem pensas Todo o sonho Se jurosquei Pedir Que não me deixes Não tem O que É barriga com barriga Eu sinto Eu sinto Esse é o comandante Pedra Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim E então Que queres Teu de mim Se agora Tu quis ter Se foi por ti São pai São pai São pai São pai A sua Ação que esforou Me jogou do rio Me tirou Eu não sou o que a data Vocês sabem São pai São pai São pai O que é que era? É Sim Aí São pai